Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, aleluia, vai entrando aí minhas ovelhinhas, vai chegando pra nossa oração, mais uma oração abençoada pra glória de Deus, nosso Deus ele é extremamente fiel e nós servimos e buscamos a ele, amém? Então chega aí com muita fé no seu coração, com muita fé dentro de você, hoje nós aprendemos que a fé é uma coisa muito importante na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, então neste momento eu quero que você entre aí com muita fé no seu coração pra receber essa oração em nome do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor a todos que estiverem entrando, todos que estiverem chegando pra oração, que o Espírito Santo de Deus já comece uma boa obra, uma obra maravilhosa na tua vida em nome de Jesus, amém minhas ovelhinhas? Um minutinho pro povo entrar e a gente já começar a nossa oração, já começar aqui o nosso clamor, já começar aqui o nosso momento de intercessão em nome do Senhor Jesus, que vai ser muito forte, que Deus vai fazer na tua vida, glória a Deus. Jesus, Pai, te pedimos agora que o Senhor venha com teu Espírito Santo para honrar o povo, Pai, que está chegando aqui pra essa oração. Jesus, pessoas que estão chegando aqui pra essa oração pra colocar as preocupações, os problemas, as dificuldades nas tuas mãos, Pai. Pessoas que estão chegando aqui pra essa oração porque já não suportam mais o fardo e precisam, meu Deus, colocar aos teus pés, colocar no teu altar. Precisam tirar, meu Deus, o fardo das costas que está tão grande, Pai. Precisam tirar, meu Deus, esse peso das costas que está tão grande e eu te peço agora, Jesus, vá à frente. Vá à frente desse teu filho, ajuda ele nas guerras, nas batalhas, nas lutas, ajuda esse teu filho com as fraquezas dele. Tira os espinhos dos pés, tira os espinhos que estão atrapalhando ele de andar, de caminhar. Fortalece o coração dele, Pai. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração pra orar pelo teu povo hoje. Fortalece o coração de cada um, fortalece, Pai, pra que o coração deles esteja fortalecido quando vier a luta, quando vier o problema, quando vier a dificuldade. Quando vier, meu Deus, os ataques, a falsidade, os ataques, meu Deus, de dentro da casa, os ataques do círculo de amigos. Ô, Pai, essa pessoa não sabe de onde vai vir a pancada ou de onde vai vir a palavra dura, a palavra difícil de se ouvir. É por isso que o coração dela tem que estar fortalecido. É por isso que o coração dela tem que estar, meu Deus, revestido com o teu poder, com a tua glória, com a tua graça. Nós não somos nada se o Senhor não estiver conosco, Pai. Nós não somos nada se o Senhor não nos ajudar. Nós não somos nada se o Senhor não for o nosso refúgio e a nossa fortaleza, se o Senhor não for o nosso abrigo no meio da guerra. Nós não somos nada se o Senhor não for um escudo bem forte e poderoso ao nosso redor pra nos livrar das pancadas, dos tiros, das flechadas que nós sofremos do dia a dia. As batalhas espirituais na vida desse teu filho, meu Deus, se intensificam. As batalhas espirituais na vida desse teu filho estão muito difíceis e é por isso que eu clamo ao Senhor agora que o Senhor tenha misericórdia. É por isso que eu oro ao Senhor agora pra que o Senhor ajude ele. Ô Jesus, ô Pai, não abandone esse teu filho, não, Pai. Não abandone ele, não deixe ele sozinho, não, mas revela pra ele o teu poder. Mostra, deixa ele ver a tua mão poderosa sobre a vida dele, Paizinho. Deixa ele ver a tua mão poderosa agindo ao favor dele. Essa pessoa nunca, Pai, nunca teve alguém que orou por ela, que intercedeu por ela, que brigou por ela. Essa pessoa nunca teve ninguém, nem ao menos que ficou do lado dela no meio de uma briga, Pai. Sempre tomam partido do outro, sempre ficam do lado do outro, sempre escutam o outro, dão razão ao outro, mas a ela nunca. Nunca, Pai, essa pessoa nunca soube o que é ser defendida. Essa pessoa nunca soube o que é alguém tomar o partido dela no meio de uma briga, no meio de uma discussão. Ela está sempre sozinha com a opinião dela, ela está sempre sozinha, meu Deus, com aquilo que ela pensa, com aquilo que ela acha, com as verdades dela, com as crenças dela. Esse teu filho está sempre sozinho, meu Deus, nas guerras, nas batalhas. Esse teu filho está sempre sozinho, meu Deus, no meio das discussões. É só o Senhor por ele, Pai. Então, olha pra ele agora, defende ele no meio dessa batalha. Aleluia! Defende ele no meio dessa guerra, meu Deus, porque ele só tem o Senhor. Oh, meu ovelhinha, eu sei que você só tem o Senhor. Eu sei que você nunca teve a sensação de alguém que te defende com unhas e dentes. Às vezes você olha outras pessoas e você diz, meu Deus, essa pessoa nem sabe a sorte que ela tem por ter alguém que luta por ela com unhas e dentes. Mas o Senhor está dizendo que ele luta por você. O Senhor está dizendo que ele guerreia por você. O Senhor está dizendo que ele trabalha por você. Ele está ao teu lado pra te defender. O guarda de Israel está ao teu lado. Ele está pra te guardar, pra te defender, pra te socorrer, pra não deixar o teu inimigo se sobressair sobre a tua vida. Pra não deixar o teu inimigo te vencer. Pra não deixar o teu inimigo guerrear contra ti e prosperar. Não, ele não vai prosperar. O teu inimigo, no teu caminho, ele não vai prosperar. Não vai, porque o Senhor, nosso Deus, está do teu lado. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Caiu mil ao lado dessa pessoa, dez mil à direita dela, mas ela não será atingida. Oh, Jesus, a tua palavra, Senhor, é um escudo na vida dessa pessoa, Pai. O Senhor é aquele que faz ela repousar. O Senhor é aquele que faz ela descansar. O Senhor é aquele que coloca a sombra acima da cabeça dela pra que nem o sol venha queimar, Jesus. O Senhor é esse Deus. Ei, escuta, esse é o teu Deus. É o Deus que te guarda, é o Deus que te protege, é o Deus que não abandona você. É o Deus que está do teu lado em todos os momentos, em todas as situações. É o Deus que reveste você da glória, do poder, da majestade dele. É o Deus que reverte você com uma glória extraordinária e não vai permitir que o teu inimigo prospere no teu caminho. Não vai permitir que o teu inimigo prospere no teu caminho, no teu trabalho, na tua casa, na tua família. Ele pode ter até planejado, porque o inimigo ele planeja. O inimigo ele planeja, ele arma, ele bola as estratégias dele. Mas o Senhor já deixou bem claro que a ferramenta que foi preparada, que foi forjada contra ti. Quer dizer que o diabo ele forja a ferramenta contra os filhos de Deus. Quer dizer que o diabo ele está lá trabalhando em um plano pra atingir os filhos de Deus. A ferramenta foi forjada, mas ela não vai prosperar. Ela não vai prosperar. Como assim, pastora? Ela não vai prosperar. Ela não vai pra frente. Não vai vingar. Não vai dar certo. Não vai ser bem sucedido. Aí você pensa, pastora, mas essa ferramenta que foi planejada, que foi preparada contra a minha vida, está pronta. Pode estar pronta. O plano pode estar pronto, preparado, planejado pra você. Escrito o teu nome na arma. Escreveram o teu nome. Porque a arma foi forjada pra destruir a tua vida, mas Deus diz pra você, filho. Não vai prosperar. Não vai pra frente. Não vai vingar. Eles perderam tempo forjando essa ferramenta. Eles perderam tempo bolando esse plano contra você. As pessoas vão começar a perceber que não adianta elas planejarem contra a tua vida, porque tem alguém forte que te guarda. Dá aleluia. Vai tomando posse e vai dando glória a Deus aí nos comentários. As pessoas que tentam te prejudicar, que tentam te oprimir, que tentam te rebaixar, vai chegar o momento em que elas vão perceber que tanto elas tentam contra a tua vida, mas você sempre está de pé. Elas tanto tentam te derrubar e você está sempre de pé e você não cai. Elas vão perceber que tem alguém mais forte por trás da tua vida. Tem alguém forte que te guarda. Tem alguém forte que firma os teus pés na rocha. Tem alguém forte que te defende. Então saiba que Deus vai revelar a glória e o poder dele na tua vida para que todas as pessoas ao teu redor entendam que não adianta te prejudicar. Não adianta. Você é a semente que já foi plantada, regada pelo nosso Criador e vai ter o crescimento. Vai ter, não importa. Não importa. Deus disse sim para a tua vida e não importa quais sejam os teus inimigos, quais sejam as portas fechadas no teu caminho, quais sejam os problemas que estejam ao teu redor tentando fazer você desfalecer sobre os teus pés, sobre a tua casa, sobre o teu relacionamento, sobre o teu trabalho, sobre a tua saúde. O mal quer que você desfaleça, mas Deus diz para você, você não vai, porque eu estou a te guardar, eu estou a te livrar e eu estou a abençoar os teus passos e os teus caminhos em nome de Jesus. Filho, confia em mim. Oh, aleluia. 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 Confia em mim, filho. É isso que Deus te diz nessa tarde. É isso que Deus te diz hoje. Confia em mim, meu filho, porque eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando dos teus. Deus, eu estou cuidando dos teus negócios em nome do Senhor Jesus. E se você crer, somente se você crer nessa palavra, vai dando glória a Deus e vai dizendo eu creio aí nos comentários. Pai, tem gente lá segurando peça de roupa, fotografia, chave, água, currículo. Tem gente segurando um processo, tem gente segurando a escritura do terreno, da casa, do apartamento. Tem gente que está lá com objetos nas mãos apresentando em oração. Eu peço ao Senhor que o Senhor consagre cada um desses objetos, cada coisa que essa pessoa segura nas mãos dela, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor consagre agora em nome de Jesus. Ei, está consagrado. Tudo que você segura nas suas mãos está consagrado. Pastor, eu estou num lugar agora. Cheguei hoje nessa oração. Não tenho nada nas minhas mãos. Estende as suas mãos assim em direção ao celular, ao tablet, ao computador. Eu digo que as suas mãos estão consagradas. Tudo aquilo que você tocar, onde você tocar, será abençoado também em nome do Senhor Jesus. Jesus, glória a Deus, amém? Diga amém aí nos comentários em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, minha ovelhinha abençoada. Deixa o seu like, não esquece. Se inscreve no canal, não esquece também. As pessoas que têm ofertado, dizimado. Um beijo, minhas ovelhinhas abençoadas. Glória a Deus. As minhas meninas aí, anotem o nome de quem tem ajudado, de quem tem ofertado, dizimado, para sempre me mandar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, minhas ovelhinhas. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Você é uma benção. Você é uma benção. Nunca esqueça disso. Em nome do Senhor Jesus. Hoje, às 22 horas, tenho oração com o bispo Tiago também. E o poder de Deus vai ser revelado sobre a nossa vida todos os dias em nome de Jesus. Amanhã, meio-dia, a gente se encontra novamente em nome do Senhor. Glória a Deus. Um beijo. Deus abençoe. Em nome de Jesus.